Ninguém segura esse país Vão lhe chamar de sócio Vai ficar tudo bem Acredite em mim, meu filho A gente aumenta o seu salário Dispara o gatilho Aí pra que você não reclame E também pra que não esqueça Dispararam o tal do gatilho em cima da sua cabeça Nós vamos outra vez No fundo do buraco Você não tem vergonha E eu já não tenho saco Estamos outra vez No fundo do buraco Você não tem vergonha E eu já não tenho saco Ou não No peito um crachá Na mão pro sanduíche misto Muito pouco aqui no bolso Mas muita fé em Jesus Cristo Quem sabe ele se zanga Desce lá do corcovado Faça o cajado nessa corja Deus também fica retado Mas enquanto ele não vem Não vou ficar parado Segure a onda teu irmão Que eu já tô injuriado Se você não me respeita Vou radicalizar Meta tua mão em seu focinho Eu tô cansado de apanhar E vamos outra vez Pro fundo do buraco Você não tem vergonha E eu já não tenho saco Estamos outra vez No fundo do buraco Você não tem vergonha Você não tem vergonha E eu já não tenho saco Não Não, 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 não Não, 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 não Cuidado com a picareta E aí, moregueira Os bandidos tão atirando De tudo que é lado, meu irmão Sai de baixo Mas minha bota na suíça Não a beleza Tá engordando